Bom dia pessoal, acabei de chegar ali da rua que eu fui comprar umas verdurinhas aí eu vim cá mostrar pra vocês. Comprei milho pra fazer angu, comprei um moinho de coentro essa abóbora nós, eu já tinha aqui, comprei pimenta de cheiro, comprei banana prata, comprei batata doce, comprei uma dúzia de uvo, comprei esses tomates aqui, 5 tomates, comprei cenoura gente, a cenoura tava um oi da cara, agora baixou, graças a Deus. Comprei dois piquinhos e comprei essa cebola aqui, não pode faltar cebola e já comecei a picar o milho pra fazer angu, que amanhã ama angu e ela é ruim pra comer, aí eu vou tá fazendo angu hoje pra ela e um moinho dessa abóbora pra ela comer melhor né. E esse coentro aqui pra mim fazer salada né, colocar no meio do frango, aí comprei um peito de frango também gente, aí eu faço o bife, depois ó que tá pronto eu pico uns coentro né, as folhas de coentro, cebola de cabeça, aí fica gostoso. Então é isso gente, minha comprinha, uma dúzia de ovos, não sei se eu falei. É isso minhas compras, banana também virou ouro, gente, aliás tudo virou ouro né. Aí é isso, vou mostrar pra vocês, minha comprinha, já preparei aqui a vazia, onde eu vou picar a abobrinha. Vou fazer um temperinho ali de cebola com a pimenta, tempero da mãe é esse. Até tirei uma cebola aqui, tempero dela é só cebola com pimenta. Aí é isso pessoal, essas minhas comprinhas, tô compartilhando com vocês. Ah, me esqueci. Comprei também, palito né, tava faltando. E essas é minhas comprinhas, vem compartilhar, se inscreve se não for inscrito, não esqueça do like, se puder compartilhe pra mim ajudar. E é isso, fiquem com Deus, Deus abençoa cada um, beijo.